Tanto tempo esquecido, coração partido, dores pra sentir Por todo aquele amor que um dia me deu alegria e me fez sorrir No meu peito um desespero, uma vontade louca de te ver voltar Eu quero te matar de abraços, me fazer pedaços quando te encontrar Beijar de novo a sua boca e no seu corpo lindo eu quero mergulhar Beber o seu sorriso doce assim como se fosse pra me envenenar Bem só você sabe o que eu mais gosto Só por você eu tenho tanto amor Já não suporto mais tanta saudade É impossível viver a vida sem ter você No meu peito um desespero, uma vontade louca de te ver voltar Eu quero te matar de abraços, me fazer pedaços quando te encontrar Beijar de novo a sua boca e no seu corpo lindo eu quero mergulhar Beber o seu sorriso doce assim como se fosse pra me envenenar Bem só você sabe o que eu mais gosto Só por você eu tenho tanto amor Já não suporto mais tanta saudade É impossível viver a vida sem ter você Bem só você sabe o que eu mais gosto Só por você eu tenho tanto amor